Fala meus amigos, saudações vascaínas começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama Para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama O segundo dessa sexta-feira Para a gente falar sobre as notícias do maior clube do mundo O clube de regatas Vasco da Gama Tudo bem, o momento não é dos melhores Mas o Vasco continua sendo o maior clube deste planeta Terra Com a história mais linda do futebol mundial Então se você é torcedor do Vasco, assim como eu Deixe aí o likezinho nesse vídeo E se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez aqui Hoje vamos falar sobre a Copa Sul-Americana Definido o sorteio O Vasco vai pegar o Caracas na próxima fase Mas aqui a gente vai ir mais além Vamos ver também o chaveamento completo Quem o Vasco pode pegar para chegar até uma possível decisão da Copa Sul-Americana Afinal de contas, sonhar não custa nada Vamos sonhar alto aí Com a possibilidade do Vasco chegar em um eventual final E também vamos falar sobre o reforço Que já está confirmado E viaja para o Brasil Para assinar com o Vasco da Gama Tamo junto então Deixa o like, se inscreva Vai rodar a vinheta Depois da vinheta a gente começa Então bora lá meus amigos Começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho E vamos direto aqui falar de Copa Sul-Americana Que hoje na sede da Comembol Foi definido o sorteio e o chaveamento da Copa Sul-Americana Como a grande maioria já deve saber O próximo adversário do Vasco Na fase anterior das oitavas de final Quem vencer vai para as oitavas de final O Vasco vai pegar o Caracas da Venezuela O sorteio definiu que Vasco e Caracas Se enfrentam pela segunda fase da Copa Sul-Americana A primeira partida é em São Januário Já na próxima quarta-feira Menos de uma semaninha aí O Vasco já tem jogo internacional para fazer É o próximo jogo do Vasco O Vasco não joga nesse final de semana pelo Brasileirão Então a próxima partida do Vasco É contra o Caracas em São Januário E o jogo da volta é lá na Venezuela É na próxima quarta Então duas quarta-feiras seguidas aí De Copa Sul-Americana Compromisso internacional para o Vasco da Gama E aí a gente vem falar de alguns pontos importantes aqui Porque o Vasco vai pegar o Caracas Provavelmente você já devia saber O sorteio foi meio-dia Então agora à tarde você que é bem informado Eu sei que você é bem informado Você já sabia que o Vasco ia pegar o Caracas da Venezuela Mas vamos aqui a alguns fatores importantes Dessa Copa Sul-Americana Como por exemplo Se o Vasco passar de fase A premiação que o clube recebe É de 500 mil dólares Na cotação atual Isso dá quase 3 milhões de reais Dá 2 milhões e 800 mil reais Então tem esse dinheiro em jogo também Por isso que é muito importante O Vasco vencer esse duelo contra o Caracas E passar de fase Chegar até as oitavas de final Da Copa Sul-Americana E esse Caracas? O que a gente pode esperar desse Caracas? O adversário do Vasco Será que o Vasco deu sorte nesse sorteio? Ou o Vasco deu azar? Na minha opinião Deu sorte Pode ser que depois Aconteça aí do Vasco ser eliminado Enfim A gente sabe que o Vasco também está numa nhaca danada Pode acontecer Mas não é um adversário assim Que assuste né O torcedor vascaíno O Caracas desde que voltou O futebol Após a paralisação para a pandemia O Caracas fez apenas 6 partidas Então enfim Jogou muito pouco Ali na Copa Libertadores Quase se classificou Mas levou uma goleada do Boca Juniors E por isso ficou em terceiro lugar Acabou sendo eliminado E vindo para a Copa Sul-Americana Então não é um time que bote Medo assim No torcedor Ou enfim Qualquer outro clube aqui Da América do Sul Todo mundo quer pegar um time venezuelano O futebol venezuelano é muito fraco A gente sabe disso E pode falar abertamente É claro que pode acontecer Do Caracas eliminar o Vasco Por isso que a gente é apaixonado por futebol Tudo pode acontecer né Mas o Vasco Na minha opinião Deu até sorte Nesse sorteio De pegar um adversário mais fraco O São Paulo por exemplo Pegou logo de cara O Lanús Aí vai ser Um baita de um jogo difícil Então a gente pode dizer Que o sorteio Foi até bonzinho com o Vasco O Vasco que geralmente dá azar Nesse tipo de sorteio Dessa vez Até que foi bem E aí Se o Vasco Passar de fase Se o Vasco Passar do Caracas O Vasco vai enfrentar O vencedor de Esportivo Luquenho Do Paraguai Ou Defensa e Justiça Da Argentina Então Seria o adversário Do Vasco Nas oitavas Ou Defensa e Justiça Da Argentina Um time pequeno Da Argentina Mas que figura sempre Nas competições Sul-americanas Principalmente Na Copa Sul-americana E Esportivo Luquenho Que também não é Um dos maiores clubes Do Paraguai Então na próxima fase O Vasco também Teria um duelo ali Que dá pra passar E avançar Até as quartas de final Da Copa Sul-americana Se a gente for pegar aqui E olhar os times Que estão só do lado Do Vasco Na chave A gente pode dizer Que o Vasco caiu Do lado mais fraco Da chave Então o Vasco De certa forma Deu um pouquinho ali De sorte Nesse sorteio E tem um caminho Se o Vasco Conseguir encaixar Tem um caminho Até tranquilo Até a final O grande problema O grande adversário Do Vasco É o próprio Vasco O que a gente Desconfia mais do Vasco Do que tem medo Dos outros clubes O Vasco Que não passa aquela confiança De que pode chegar Numa final Mas eu vou falar aqui Pra vocês Os adversários Clubes que estão Do lado do Vasco Na chave E vocês vão ver Que não é nenhum bicho De sete cabeças A grande preocupação É o Vasco mesmo Que não passa confiança Pra sua torcida Vamos lá Estão do lado Do Vasco Na chave Melgar da Venezuela Bahia União Emelec Esportivo Luquenho Defensa e Justiça O Caracas Nosso adversário Plaza Colônia Júnior Barranquilha União La Calera Tolima Coquimbo Unido Estudiantes da Venezuela Juan Caio do Peru E Liverpool do Uruguai Então esses são os times Que o Vasco enfrentaria Até a final Então não tem nenhum Bicho de sete cabeças Se a gente for pegar assim Por tradição Por força A expectativa é que Por exemplo Na próxima fase O Vasco pegaria O Defensa e Justiça Numa quarta de final Pegaria o Bahia E numa semifinal O Júnior Barranquilha Então óbvio Seriam jogos dificílimos Porque não existe jogo fácil Para o Vasco Principalmente contra o Bahia Não existe jogo fácil Do Vasco contra o Bahia Mas dá para passar Então o Vasco Não tem um caminho assim Não tem nenhum bicho De sete cabeças Para chegar até essa final Da Copa Sul-Americana Por isso assim Dá aquela pontinha De esperança Mas ao mesmo tempo Também faz a gente ficar Um pouquinho chateado Porque a gente pensa Putz Se a gente tivesse um time Minimamente competitivo Um time Enfim Que passasse o mínimo De confiança Dava para o Vasco Levar esse caneco Para São Januário Se o Vasco estivesse Pelo menos tranquilo No campeonato brasileiro Tivesse ali Preocupação com zona De rebaixamento A gente podia pensar Pô Vamos focar todas as forças Aqui na Sul-Americana E tentar levar esse caneco Para casa Mas enfim A situação é diferente Mas vamos aí Tamo na briga E quanto mais longe O Vasco chegar Nessa Copa Sul-Americana É melhor A premiação É muito boa Então passando ali Fase a fase O Vasco pode Faturar também Uma graninha Então anote aí Na sua agenda Na quarta-feira A gente tem Vasco E Caracas da Venezuela Pela Copa Sul-Americana Em São Januário E na semana que vem É a volta Lá na Venezuela Boa sorte A nossa Vascão E é sempre muito bom Ver o Vasco disputando Competições internacionais Vamos aí em busca Dessa classificação Bom e para encerrar O vídeo aqui Vamos falar mais uma vez De Léo Matos Apenas para confirmar O que eu já tinha dito Nos dois vídeos anteriores A situação do jogador Que estava no Paok Da Grécia E que será O novo lateral direito Do Vasco da Gama O Léo Matos Já conseguiu A liberação lá do Paok Já assinou A sua rescisão E vai viajar Para o Brasil Para assinar Com o Vasco da Gama A tendência A tendência A tendência que o contrato Seja até o final De 2021 O Léo Matos Inclusive já deu Uma entrevista Para o canal Atenção Vascaínos Falando meio que Como jogador do Vasco Óbvio que não foi Como jogador do Vasco Mas ali já dava também Um grande indício De que viria para o Vasco Mas é isso Ele está liberado Viaja para o Rio de Janeiro Nessa sexta-feira ainda E vai assinar Com o Vasco da Gama Léo Matos 34 anos Lateral direito Chega aí para Enfim Ganhar a posição De Iago Pikachu Um grande problema Na lateral direita do Vasco A liberação Foi fácil de conseguir Porque o jogador Era um dos ídolos Lá do Paok E da Grécia E muito amigo Do presidente do clube Então ele Enfim Já tem 34 anos Já está mais na parte Final da carreira Abriu o jogo Presidente do Paok Dizendo que queria voltar Para o Rio de Janeiro Que é a cidade dele Ele é de São Gonçalo Então é região metropolitana Do Rio de Janeiro Queria ficar mais perto Da família Voltar para casa O presidente do Paok Não colocou problemas nisso Liberou o jogador Sem nenhum empecilho E vai assinar aí De forma gratuita Com o Vasco O Vasco arca apenas Com os salários Lateral direito 34 anos Novo reforço do Vasco É só chegar no Rio de Janeiro Assinar E deve ser apresentado Em breve Pelo gigante da colina Então Comente aí para mim O que você achou De Léo Matos Novo reforço do Vasco E o que você espera Da Copa Sul-Americana Tamo junto Um abraço Saudações Vascaínas Até a próxima Tô indo nessa Fui!